Bom, a importância desse treinamento da seleção é de extrema importância pela qualidade do treino, a diversidade das meninas e você realmente se superar, né? Ver realmente como é que está sendo, se avaliar treinamento físico, seu treinamento em casa, como é que está sendo, sua resistência e testar os golpes. É de extrema importância, minhas expectativas são as melhores, eu quero ser campeã no Grand Land de Paris, é um torneio muito importante, é uma competição forte, está as melhores da categoria e é um nível altíssimo, então é sempre bom estar no pódio lá. Obrigado. 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 Obrigado.